Olá gurias, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma resenha neste canal. Eu já estava com saudades de vocês de resenhar produtinhos para os nossos cabelos, isso mesmo. Gente, hoje eu vou falar dessa tinta de cabelo que é da Beauty Color. A cor é 2.0, preto. Ele é um produto vegano, bela e cor, sem amônia, contém óleos de coco e abacate, mais o filtro solar. Será que realmente deu certo sobre os meus cabelos? As minhas madeixas, a tinta, ela vem nessa, esse tonalizante, ela vem nessa caixinha aqui. Será que realmente deu certo sobre os meus cabelos? Então roda a vinheta aí que eu já te conto. Fazia um tempinho já que eu não estava gravando conteúdos de tintas para os nossos cabelos. Prometo para vocês que os próximos conteúdos meus agora, a partir de novembro, vão ser relacionados a mais tintas para os cabelos. Quais que foram as melhores tintas que eu usei em 2024 e quais as que eu não recomendo para pintar os cabelos. Se você, assim como eu, gosta de produtos para cabelo, já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu like, ativa o sininho para você receber sempre as notificações, porque sempre quando eu posto aqui, o YouTube te avisa quando você ativa o sininho. É bem embaixo aí. Então, conto com a ajuda de vocês. Estamos chegando aos 5K, agora faltam poucos. Muito grata, gratidão a todos vocês que têm sempre comentado aqui no canal. Aproveita, já me siga nas minhas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Gente, hoje eu vou te falar deste produto aqui, que ele é Beauty Color. Beauty Color, até uns meses atrás eu tinha usado. Ele estava numa caixinha bem diferentona, assim. Agora eles diminuíram um pouco a caixa, colocaram ela assim mais pequenininha, a caixa dela. E ela vem aqui com óleos de coco e abacate mais filtro solar. Ela tem bem especificado aqui na pontinha. Ela é sem amônia, essa tinta, compatível com cabelos quimicamente tratados. Ela tem brilho intenso e cor radiante, máxima duração da cor, poderosa cobertura dos fios brancos. É o que ela está prometendo. Não sei se você, como eu, assim, cresce os meus fiozinhos brancos, mas porém agora eu estou usando tintas sem amônia. Às vezes eu mudo, quando vejo que o meu cabelo não, pra não ficar tão fragilizado, eu estou usando sem amônia. Mas às vezes eu retoco bem a raiz e continuo pintando com tinta que tem mais pigmentação, que são as tintas com amônia. Tenho conteúdos aqui no YouTube falando dessa diferença entre tintas com amônia e sem amônia. Então corre aí nos meus vídeos anteriores, que tem todos os conteúdos, gente. Tem muito conteúdo bacana aqui no canal. O que diz essa tinta? Ela é óleos, então, de coco e abacate, filtro solar, poderosa combinação de óleos nutritivos para cuidados do cabelo e cor. Ela é livre de óleo mineral, livre de parabenos, livre de petrolatos, sulfatos e silicone, gente. É muito interessante isso, porque parabenos, petrolatos são óleos que realmente, assim, prejudicam um pouco o fio do seu cabelo. Então, se você quer cuidar dos seus cabelos, eu vou te indicar você usar uma tinta sem amônia. Mas primeiro nós vamos ver os benefícios e depois, no final desse vídeo, eu te digo o resultado que ficou sobre os meus cabelos. Sobre a aplicação dela, ela diz que é fácil de espalhar, consistência cremosa, tá? E ela não escorre. Coloração liberada, ela vem como a coloração creme, emulsão reveladora, 65,5 ml e um par de luz. O que me chamou muito a atenção, conversei até com um amigo meu, que ele é experto em cabelos, e ele falou que essa água oxigenada realmente é pra penetrar a cor sobre o fio. Não que seja sem amônia, que ela não vai ter água oxigenada. Pelo contrário, ela tem, mas porém, é super baixo o volume de água oxigenada. Esse vídeo de hoje vai ser sem aplicação da tinta, porque geralmente eu faço com aplicações, mas vocês sabem, né? Começa pela raiz, vai indo nas outras partes da raiz sobre os seus cabelos. E o que que eu já posso dizer pra vocês, concluindo já, nesse vídeo aqui, conclusão. Gente, quando eu tava aplicando esse produto, eu passei sobre os meus cabelos, passei da raiz, aqui atrás, passei... Não passei no comprimento dos meus cabelos, porque eu só queria retocar a raiz que cresceu nos branquinhos. E confesso pra vocês que foi bem bacana a distribuição da tinta, tá? Ela não ressecou os meus cabelos, por mais que tenha um pouquinho de água oxigenada. Que, na verdade, torna-se um pouco, assim, baba, será que é realmente sem amônia? Mas, realmente, ela hidratou muito. Não senti ressecar a tinta, tá? Então, assim, foi super de boa. Eu senti que os meus cabelos ficaram super hidratados na hora do banho também. Claro que o preto, geralmente, ele sai bastante, mas você tem que tirar todo o excesso até a água ficar 100%, sem nada de tinta. Foi super bom o toque, assim, que eu senti sobre os meus cabelos. E hoje já é o segundo dia que eu estou com a tinta sobre os meus cabelos. Porém, eu não lavei ainda, tá, gente? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui a raiz. Olha só. Pegou bastante. Olha só. Ficou aquele preto bonito. E o mais interessante é que ele deixa os cabelos bem brilhosos. Eu estou aqui só com a luz natural aqui. E olha, gente, os meus cabelos ficaram bem brilhosos. Agora já está na hora de tirar essa tinta, tirar o excesso. Porém, ela tem bastante pigmento. Indico você a colocar algum cremezinho sobre o rosto, alguma maquiagem, pra ela não pintar a sua testa, tá? Super indico mesmo essa tinta, gente, de coração. Você sabe que aqui no canal eu sou bem sincera. Quando eu gosto do produto, eu indico. Quando não gosto, eu não indico. Então, pra você que é fã do pretinho que nem eu, do preto básico que nem eu, eu usei a cor 2.0. Este valor da tinta custou no valor de R$13,99. Nas casas americanas eu comprei nessa cor aqui, tinta bela e cor da Beauty Color 2.0. E aqui tem todas as especificações dela. Ela enriquecida, então, com óleos poderosos, a fórmula nutritiva, a reparação profunda do abacate. Isso torna ela, então, resistente a qualquer fio que esteja danificado. E ela vai super hidratar, suavizar os seus cabelos. Espero de coração que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você gostou, comenta, se inscreva, ative o sininho para você sempre receber as notificações. Beijo no coração e me acompanhe nos próximos vídeos que eu tenho muita novidade pra vocês. Beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho